Salve, salve Nossa Teticana! Está começando mais um vídeo aqui no canal Galutube. Hoje eu vou falar para vocês sobre mercado da bola. Tem jogador quente aí na mira do Atlético, então fique ligado aí. Já te peço antes de eu falar sobre o assunto para você deixar o seu like, se inscrever no canal. O canal Galutube te aproxima ainda mais do Clube Atlético Mineiro, o nosso glorioso clube. Então bora falar aí do Roger Guedes. É isso aí galera, o Roger Guedes foi procurado pelo Rui Costa, pelo Atlético. O Rui Costa estava meio sumido, a gente estava meio preocupado porque ele apareceu bem no início. Deu uma sumida depois, mas me parece que ele está aí procurando sim reforços para o Atlético. O Roger Guedes foi procurado, deu a preferência de acordo com a reportagem que eu vou estar deixando para você no primeiro link da descrição, é só acompanhar no comentário fixado também. O Roger Guedes me parece que juntamente com o seu procurador e o Paulo Pinto Hombeira deu a preferência para o Atlético em caso de volta ao Brasil. Como é que funciona a preferência? Vamos lá, o Santos que está querendo, que vai perder o Rodrigo para o Real Madrid, na verdade já perdeu, está querendo repor. Então vamos lá, o Santos oferece aí salário 800 mil para o Roger Guedes. Como é que funciona a preferência? Aí o Atlético tem que igualar. Se o Atlético igualar, o jogador vem para o Atlético. Se o Atlético não igualar, o jogador vem para o Santos. É a mesma coisa que aconteceu com o Tardelli, que a gente já sabe o final que teve. Quem ainda mais leva, galera? Então não se luda com essa preferência, mas o jogador que passou pela capital mineira e deixou muitas saudades no ano passado, realizou 28 partidas, 13 gols e 3 assistências com o manto alvinegro, pode voltar ao Atlético. A janela se abre no dia 1º de julho, a gente tem alguns reforços aí na nossa mira. O Otero já é nosso, vai voltar. Imagina aí, Otero e Roger Guedes juntos. Deixa a sua opinião aqui no comentário sobre isso. Essa notícia foi do Thiago Fernandes, um jornalista muito competente. Inclusive, ele soltou também no Twitter e no AllSport. Então é isso aí, pessoal. O Roger Guedes na mira do Atlético, que precisa de muitos reforços para a sequência. Se quiser sonhar com alguma coisa, se não quiser passar vergonha, tem que contratar mesmo. Tem que contratar um lateral esquerdo, camisa 10. Se o Otero vir também, Roger Guedes também, porque jogador de velocidade no Atlético está uma enganação danada. O único que corre é o Luan e o Giovanni, porque o Michael Bolt e o Thiara dão uma lentidão absurda. Então vamos aguardar. Infelizmente, é só de primeiro de julho que a gente vai saber. Vai ter muita especulação. O Galo também tem a concorrência do Porto e do Santos. E também outros times vão aparecer interessados também. Mas certo é que o Roger Guedes realmente pode voltar ao Brasil. E o Atlético está forte nessa disputa. A galera estava cobrando o Atlético atrás dele. E me parece que no sigilo, o gol do Rui Costa está trabalhando muito no sigilo. Sem levantar muito a questão da galera. E aí, jogar para cima demais, então ele está certo. Esse tipo de contratação tem que ser feita na calada. E vamos torcer para que chegue reforças de qualidade. Porque o Osório falou que só vem se contratar. E eu acho que qualquer técnico que vim, se for para fazer um grande trabalho, vai pedir contratação, porque o elenco do Atlético é muito desbalanceado. Não tem equilíbrio nenhum. Então, galera, já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E eu volto a qualquer momento com mais notícias do Atlético. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho